Construir o Novo Paraná é um trabalho que depende de todos nós. Vamos usar a nossa experiência para melhorar a infraestrutura do nosso Estado, com um olhar especial para Foz do Iguaçu e toda a região oeste. Vamos cuidar da saúde e da educação do Paraná com o mesmo profissionalismo do trabalho já realizado em Foz do Iguaçu. O PSD quer somar opiniões e aproveitar as grandes ideias. O PSD pensa um Novo Paraná. O PSD pensa um Novo Paraná.